Fala Vagabros aqui, quem fala galera manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizado no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar sobre Stealth Controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo dar aquela aprimorada gigantesca na gameplay Tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom Vagabros você ganha um belo desconto na compra do seu produto Confira lá, tenho certeza que você vai gostar dos modelos que eles estão vendendo no site Enfim, para começar eu quero falar da atualização dessa semana A atualização era para ter acontecido hoje de manhã, mas ela foi adiada Olhem só o que eles comentaram ontem à noite lá no Twitter do Fortnite Se você não conseguir achar o amor verdadeiro no salve o mundo, então nós o faremos nós mesmos A versão 11.11 chega amanhã, teremos conteúdo para o salve o mundo e a resolução de alguns problemas em todos os modos de jogo Então a manutenção era apatrecida hoje às 6 horas da manhã, mas logo depois eles adiaram comentando o seguinte Ei pessoal, nós teremos que adiar o lançamento da versão 11.11 Traremos mais informações quando tivermos uma data de lançamento Até o momento que eu estou gravando o vídeo, eles não comentaram nada sobre a data de lançamento nova do update Então fique ligado ali no Twitter do Fortnite, até mesmo no meu Twitter Se eles comentarem alguma coisa sobre a data de lançamento, eu vou avisar vocês por lá, ok? E rapaziada, outro assunto que eu separei aqui é sobre futuros torneios com recompensas no jogo Tipo assim, todo mundo sabe que há um bom tempo já tem torneios e campeonatos competitivos do Fortnite Com muito dinheiro envolvido, correto? Só que nesse mês, teve um torneio que chamou bastante atenção, que no caso foi esse torneio aqui Eu até já comentei sobre ele no canal, pra quem não sabe, foi um torneio que aconteceu somente lá no servidor do Japão No Nintendo Switch, um torneio do modo solo, correto? Só que esse foi o primeiro torneio do jogo que teve uma skin como recompensa gratuita Isso mesmo E um detalhe, você conseguiu essa skin atingindo 20 pontos no torneio Ou seja, você não precisava ficar em primeiro no torneio, ficar em quinto, top 10, não Era só você conseguir 20 pontos que você já conseguia essa skin de graça na conta e pelos comentários Isso não era tão difícil de alcançar, né? Por isso, muita gente que participou do torneio conseguiu essa skin na conta E um detalhe também, é que logo depois disso, ela foi lançada na loja no resto do mundo, custando 1.200 bucks Ou seja, quem participou do torneio conseguiu uma skin de graça por 1.200 bucks O que vale muito a pena, com certeza, e além disso, é uma skin muito bonita também Então, depois desse torneio, a galera começou a comentar que poderam ter mais torneios com recompensas dentro do jogo Porque, tipo assim, esse torneio foi aberto a todo mundo Se você colocasse no server do Japão e você tinha Nintendo Switch, você já poderia participar do torneio Não tinha restrição de participação, tá ligado? Como, por exemplo, pontos no modo arena ou alguma coisa assim E, tipo assim, 99% dos torneios que tem no jogo são sempre para os pro players Já que sempre tem muito dinheiro envolvido Então, é claro que os pro players vão tentar ganhar o torneio E digamos que a premiação dos torneios não são bem distribuídas pela Epic Games Geralmente, eles colocam o primeiro colocado, uma grande premiação Por segundo, a metade do primeiro Aí, por décimo colocado, a premiação já não é tão grande Ou seja, a galera sempre se mata para ficar em primeiro colocado, tá ligado? Então, jogadores casuais nunca vão ter chance mesmo De ganhar essas premiações nesses torneios que tem dentro do jogo E esse torneio do Japão foi justamente para fazer todo mundo participar Já que, como eu disse, você não precisava ficar em top 10 no torneio Para conseguir a recompensa Bastava você conseguir 20 pontos Que você já pegava a skin de graça na conta Por isso, muita gente participou do torneio, tá ligado? Então, quem sabe no futuro poderão ter mais torneios assim Eu não estou falando que eles têm que excluir os torneios com dinheiro, né? Longe disso, afinal, o dinheiro movimenta o cenário competitivo Mas eu acho que além desses torneios Eles poderão fazer torneios com recompensas gratuitas como esse do Japão Eu achei bem interessante, com certeza E eu apoio a ideia de ser torneios exclusivos de certa plataforma também Assim como foi no caso desse aqui no Nintendo Switch Porque, tipo assim, jogar em plataforma diferente muda bastante, com certeza Então poderão ter torneios exclusivos do PS4, Xbox, do PC Em finais de semana diferentes, tá ligado? Com recompensas gratuitas bem bacanas no jogo E assim como no caso do torneio do Japão As recompensas não seriam tão difíceis de serem conquistadas Por isso, o torneio ia ser bem divertido de ser jogado também E pensando nisso, o usuário do hatch chamado Chris Fez uma concept de mochilas, né? Que poderão ser recompensas gratuitas de um torneio do PS4 E do Xbox também E, tipo, no evento do Japão, no torneio, na verdade A recompensa foi uma skin gratuita Mas eu acho que não precisa ser sempre uma skin gratuita, né? Poderão ser mochilas, picaretas, asas deltas A galera também ia ficar muito feliz com isso, com certeza E olhem só Ele fez um escudo do Cavaleiro Negro na cor azul Como uma recompensa do torneio do PS4 Eu achei muito bacana E o escudo da Cavaleira Rouba da cor verde, no caso Uma recompensa do torneio do Xbox E eu também achei esse escudo muito insano E pelos comentários A galera curtiu bastante essa concept aqui também E a ideia de ter mais torneios com recompensa No jogo no futuro do Fortnite Tipo assim Como eu disse, são apenas opiniões da comunidade Não é nada confirmado, né? Mesmo assim, deixem nos comentários A sua opinião a respeito desse assunto aqui, ok? E, mano, já que eu falei aqui sobre o Japão Um país que eu comento muito aqui no canal Também é a China Porque lá na China Eles têm o seu próprio Fortnite Com suas próprias regras E seus próprios eventos também Eu já comentei muitas vezes no canal Eventos com recompensas gratuitas Muito bacanas lá na China E, pois bem, nessa última semana Tem um novo evento por lá Que você consegue 300 V-Bucks De graça Isso mesmo Não é possível Acho que lá na China A galera nem compra mais V-Bucks Porque consegue tudo em evento, né? Olhem só Você consegue 100 V-Bucks Apenas pescando E 200 V-Bucks Se escondendo nos lixões Ou até mesmo Nos fênus Isso mesmo É 300 V-Bucks de graça Muito fácil Que você pode conseguir agora Lá na China Mas é claro, né? Somente a galera que joga Lá no país da China A gente não pode conseguir Isso aqui no Brasil Eu só queria comentar com você Rapidinho sobre isso, né? Só pra vocês ficarem irritados Que não tem nada parecido Aqui no Brasil pra gente, né? Mas enfim Eu não quero falar agora sobre isso Eu quero falar sobre essa imagem aqui Tipo assim Nessas últimas semanas Muita gente tá compartilhando Essa imagem na comunidade do jogo Falando de uma possível parceria Entre o Fortnite E o Minecraft Isso mesmo Bom Eu tentei evitar falar sobre esse assunto Mas como tem muita gente Me mandando mensagem Acreditando nisso Eu vou ter que falar sobre isso Nesse vídeo aqui Olhem só No começo desse mês Apareceu lá no site do Fortnite chinês Essa imagem No canto esquerdo Aparece o Rei da Tempestade Do Fortnite E no canto direito Uma imagem do Minecraft Então a galera pensou Que poderia ter um evento Uma parceria do Fortnite Com o Minecraft Só que no meio Tá escrito alguma coisa Em mandarim E a galera não entende, né? Porque essa língua é muito impossível De entender E então a galera não sabe Do que realmente se trata Mas na verdade Essa imagem Foi postada somente No site deles Para divulgar o evento De Halloween do Fortnite E do Minecraft também Porque lá na China Eles tem vários eventos especiais Somente pra eles, tá? Por isso Por enquanto Não é confirmada Uma parceria Entre o Fortnite e o Minecraft Tipo Essa imagem aqui É verdadeira Ela de fato Foi colocada lá no site Do Fortnite chinês Mas a notícia De que vai ter um parceria Entre os dois jogos É totalmente fake, né? Por isso, tome cuidado Com notícias fake Espalhadas aí Na comunidade do jogo E mas nem só Se algum dia De fato Tiver uma parceria Entre esses dois jogos Que são fenômenos mundiais Ia ser um negócio Muito louco Muito grande Com certeza Eu acho que será Bem bacana até Mas é claro Por enquanto Como eu disse Nada confirmado Se algum dia Realmente tiver essa parceria É claro Eu vou trazer aqui No canal Para vocês, ok? Então comente Se você acha Que seria bacana Ter uma parceria No futuro Com o Minecraft E bom rapaziada Eu quero falar agora Sobre essa imagem Publicada lá no Reddit Pelo usuário Chamado Ameda 9A Ele mostra nessa imagem Como era difícil Antigamente Durante o capítulo 1 Você conseguir Muita experiência Para ou para os níveis De uma certa skin Do passe de batalha No caso Desbloquear Os outros níveis Ele colocou como exemplo Na imagem A skin do coração negro Tipo assim Essa skin lançou Se não me engano Na oitava temporada E ela tinha muitos estilos Para você desbloquear Só que esses estilos Você só desbloqueava Conseguindo bastante Experiência no jogo Só que mano Nesse capítulo 2 Você upa o passe de batalha Com experiência também Não mais Com as estrelinhas de categoria Por isso Nesse capítulo 2 Está muito fácil De você ganhar experiência Então olhem só Por exemplo Ali naquele terceiro nível Aparece para você ganhar Oitenta mil de experiência Para desbloquear O certo nível da skin Tá ligado? Hoje em dia Oitenta mil de experiência É muito muito mais fácil Do que antigamente Para você conseguir Então né Se você por exemplo Começou a jogar o jogo Na quinta Sexta temporada E ficou um bom tempo Sem jogar Você consegue agora Upar os níveis De certa skin Do passe de batalha É muito mais fácil Do que antigamente Por conta dessa mudança Aí na experiência Eu por exemplo Fui desbloquear O último nível da luxo Somente nesse capítulo 2 A skin é também Da oitava temporada E se não fosse Essa mudança de experiência Com certeza Eu ia upar o último nível Somente daqui um bom tempo E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei aqui É sobre os barcos Na semana passada No dia 6 Eles removeram os barcos Do modo arena Do modo competitivo Por conta de bugs E hoje finalmente Depois de quase uma semana Eles foram reativados Olhem só o que eles acabaram De escrever lá no Twitter Do Fortnite É a hora de ligar Os motores Nós reativamos os barcos Nos modos competitivos E no modo arena Então se você gosta De jogar bastante esse modo Fique ligado Porque agora os barcos Já voltaram Normalmente aí Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da ideia de ter mais torneios No futuro Com recompensas gratuitas Eu digo torneios No caso Para todo mundo Poder participar E a maioria da galera Também conseguir recompensas No jogo Assim como por exemplo O torneio do Japão No começo desse mês Eu achei bem interessante Mas é claro Eu quero saber As opiniões de vocês também E se você gostou do vídeo Manos deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber As notícias e novidades E também aquele seu amigo Que caiu na notícia fake De que vai ter uma parceria Entre o Fortnite e Minecraft Para ele ficar sabendo Que na verdade Era apenas uma imagem Que falava sobre um evento De Halloween Não tem nada a ver Com parceria Mesmo assim Para ele deixar nos comentários Se ele acha que seria bacana Ter essa parceria No futuro do jogo Ou não Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E aí E aí Obrigado.